Olha só quem voltou, se não sou eu mesmo, a sua incontinência urinária, meu pau, oxoplasmosa, sou cuma planária E aí, tudo bom galera? Seja bem-vindo para mais um vídeo desse canal, já deixa o like aí embaixo, se inscreve nesse canal Tô nesse modo praia aqui porque cortei meu cabelo e tá muito curto, só por isso mesmo O vídeo de hoje galera é de TikTok, vocês estão com saudade de vídeo de TikTok? Eu não tava não, mas é TikTok de uma pessoa específica, é de uma pessoa específica que me irritou essa semana Porque estou a semana inteira, porque tô a semana inteira sem saber se essa mulher tá me zoando ou não tá me zoando Porque o meu subconsciente fala assim, não calma, é bait mano, é bait, ela tá sendo irônica Mas aí você olha pra cara dela e fala assim, possivelmente essa mulher pode ser uma porta Essa moça aqui ó, ela tem cara de estudada E o que você vai ver hoje é num nível que você fala assim, pelo amor de Deus moça, pelo amor de Deus, fala pra mim que é brincadeira moça Vocês sabem quem que é essa mulher, vocês podem não tá reconhecendo o rosto dela, mas ela é essa mulher aqui ó Vi essa dica no For You e achei sensacional, resolvi compartilhar com vocês Esse tipo de leite não precisa abrir por aqui ó, cortando aqui Essa parte redonda é uma tampa Olha isso De nada Essa parte redonda é uma tampa De nada Mano, que ódio de um caralho dessa mina mano, que ódio de um caralho Eu vi isso aqui e falei assim, não mano, não, é bait, essa mulher tá me zoando Mas aí a galera começou a falar, não mano, não, ela tá zoando, ela tá zoando E aí ela começou a responder Bom gente, depois da minha dica repercute tanto E depois de alguns comentários chatos eu vim aqui esclarecer algumas coisas Não, não é uma brincadeira, não Não tá claro que isso aqui é uma tampa Pra ficar claro que isso aqui é uma tampa Deveria ter escrito aqui em cima, não aqui dos lados Eu mesma não costumo ler, eu costumo ler só data de validade E eu tenho certeza que como eu, muita gente também não lia Até porque a minha dica repercutiu bastante Porque a dica é realmente muito útil e muito boa Não mano, repercutiu bastante porque a dica é uma porta mano Porque a dica é tipo você falar assim, ó Tá vendo ali ó, tá mar, tá vendo mar? Tem água É isso, menino, é isso Não mano, é bait, é bait, é bait, é bait Ninguém vai me convencer que isso não é bait Eu fiz até a minha versão aqui, ó Gente, vim essa dica no For You e resolvi compartilhar com vocês Esse tipo de marmita aqui, ó Você não precisa abrir passando a faca Isso aqui redondo, ó É uma tampa e você pode abrir assim De nada E ela não fez só esse aqui Ela não fez só A gente não ia fazer um vídeo só por causa de um TikTok Negócio que é um bug que ela faz aparentemente bastante Por isso que eu tô falando mano, que é bait Gente, tô recebendo muitos comentários assim Pra quem nunca abriu pode sim ter um pouco de dificuldade Essa tampa não é como qualquer outra Eu já vou explicar porquê Aqui você vai puxar da esquerda pra direita bem forte mesmo Ó, até escutar um barulho, ó Pronto É aqui que algumas pessoas podem ter dificuldade Não é possível mano, não é possível Essa mina tá enfiando uma caixa de leite dentro do meu c**o E eu não tô sabendo mano O que que estou assistindo? E não acaba, não acaba, não acaba Gente, socorro, olha essa dica Pra quem também acha o saco usar notebook por aqui Você sabia que dá pra conectar o mouse? Olha que simples Você conecta aqui no USB normal Espera um sinal Pronto gente, olha isso Espera um sinal Ai, tô mano É um baitzinho muito merda né mano E sabe o que é pior? É que essa mina já tá com 50 mil seguidor Metendo uns bait Ela só mete bait mano Ela só mete bait Mas que ódio mano Que ódio Porque ela faz uma cara de que Que ela realmente é uma porta mano Mas o pior é que ela tem uns videochips aqui ó E eu que sou médico E pesquiso meus sintomas no Google Só que essa mina mete tanto louco Que eu já não sei se ela é médica também Eu já não acredito em mais nada que essa moça faz Ó, se você assistir qualquer coisa aqui Eu não vou acreditar que é verdade Olha o que eu fiz Parabéns pra mim Parabéns pra mim Ela estragou a câmera do celular Mas também eu já não acredito moça Porque as vezes também é só você ir lá E descobrir que tem outra câmera Igual a tampa que você fica rodando Põe a tampinha na frente da câmera Fica andando com a tampa do leite também Eu não acredito em mais nada mano Essa mina aqui ó Ela fez eu desacreditar de qualquer coisa Eu já fiz a minha aposta Já faz muitos dias Tava na minha geladeira colocada ali minha aposta Mas eu fico pensando 280 milhões Nós somos 200 milhões de brasileiros Se cada um ganhasse 1 milhão Ainda sobrava 80 E todo mundo ficava feliz Não é não? Ela é comunista Vamos dividir tudo O povo é o poder 6 coisas que você jamais vai ver É uma grandiosíssima filha da puta né mano Esse é o primeiro vídeo dela que eu acreditei Porque eu realmente não vi Ou será que eu vi? Você não sabe? Você não tá dentro do meu olho maluco? Tanta inveja que você tem de mim Que você não se aguenta É isso? Você afoga nesse recalque aí Eu não tenho inveja não mano Eu vou conversar aqui ó Eu queria muito Ser um cara que ganha rios de dinheiro na internet Mas se for pra fazer isso aqui Eu não quero não mano Não quero Você precisa parar De falar que as pessoas precisam parar de fazer E tomar mais conta da sua vida Ué? Mas ela falou que eu preciso parar De parar pras pessoas fazer o que quer pra fazer Mas você mandou eu parar Mas você também falou que é pra parar de falar pra parar É pra parar de falar pra parar Ou é pra parar de ver de voo e não falar E não pode parar Eu tô gravando um vídeo Pra falar pra vocês Que vocês comentou um vídeo meu Eu não gostei Os comentários que vocês fez no meu vídeo Comentário péssimo Que vocês fez no meu vídeo É isso? Eu não sei se vocês tem isso no TikTok Eu nunca sei se as pessoas estão falando Ou se elas estão dublando No celular dá pra ver aqui embaixo A áudio original Na parte do PC não Eu não sei Eu não sei se essa é a voz dessa menina Eu já esqueci a voz dela Pra mim essa menina é de mentira Tudo que ela faz é uma mentira mano Me diz que é meme por favor Nem tudo na internet é piada Nem tudo é meme Eu realmente não sabia O notebook não vem com mouse E eu também não sou de mexer muito no computador Sou mais de celular Então assim Sem generalizar Repercutiu o vídeo Legal Mas eu realmente não sabia Grandiosíssima filha da ponta mano Essa menina tava metendo um bait De meses Isso aqui é que nem o Diogrefante Mudando o canal dele Falando que vai fazer canal de dança mano A menina dedicou o TikTok dela A meter um bait Grandiosíssimo E é isso Acabou de me seguir isso Eu não disse que não Eu disse que bosta Mentiroso É falei pra vocês que é tudo mentira essa porra Vocês viram né Ela mentiu na caruda mano Nem logada eu tô Logon Vai mentir pra outro mina Como esse vídeo aqui sobre meu pai viralizou E esse vídeo aqui sobre a minha mãe Tive bastante views Eu resolvi contar um pouquinho mais sobre essa família Tá bom Esse aqui é o meu pai Ele é extremamente simpático Adora contar piada E tem uma memória muito muito boa E essa é minha mãe Caralho a menina é filha da Gretchen mano Não nada a ver com a Gretchen Eu que tô sem óculos Parece uma moça de 20 anos Mas ela tem 50 E essa é minha irmã A menina trampou no SBT mano Isso aqui é tudo pegadinha do Silvio Santos Nossa isso é tudo uma armação O Silvio Santos vai aparecer com o TikTok dele mano Falando que manipulou todo mundo nessa merda É produtora do SBT Mais precisamente do programa Silvio Santos Nossa Adivinhei essa merda Sem ninguém me falar mano Eu sou muito a porra de um gênio Sei lá se eu sou um gênio também né Eu tô dedicando o meu vídeo aqui do dia Pra falar sobre uma mina Que tá metendo baita em todo mundo Eu já não sei mais o que é realidade O meu cérebro já derreteu já Essa mina já derreteu o meu cérebro Porque eu fico aqui pesquisando Que porra que ela tá fazendo na vida dela E tô aqui Fazendo essa merda Galera chega 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 É isso Peço perdão aí pra galera que acordou hoje Falou assim Nossa hoje eu ouvi um vídeo foda E viu essa bosta Era só isso mesmo que eu queria falar Deixa o like aí embaixo Se inscreve aqui no canal Tá bom Porque a qualquer momento A sua pedra no rim reaparece Acabou mano Dá like aí embaixo Se inscreve aí no canal Faz essas fitas aí Um beijo no canto esquerdo do couro Em diagonal e tchau Comenta assim Durex Clica no gostei agora Se inscreve antes de ir embora É só clica no rote Escola E você já está inscrito aqui Vem ser um maluco Braco Viver de irmão Sei que eu pareço louco Mas sou legal Vem que vai ser mágico Te ter aqui No Nexol Nem E aí E aí Obrigado.